Oi gente, bom dia! Hoje dia 11 de março, uma quinta-feira, com a nossa aula de ciências. Vamos agora pegar o nosso módulo 1, vamos direitinho para a página 218, falando sobre o solo, sobre as características do solo. Nós vamos fazer uma experiência, é sim, ciência na prática, praticando. Aliás, vocês vão fazer e vão enviar para mim o resultado disso que eu vou explicar passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro são os materiais, o que vocês vão precisar? Aqui pede quatro garrafas PET, mas presta bem atenção. Com a nossa experiência, nós vamos fazer apenas com uma ou com três, três garrafas PET, ok? Então, nós só vamos precisar de três. Uma tesoura sem ponta, com ponta arredondada, algodão, bastante algodão. Vamos precisar de água, né? De quatro vasilhas de plástico pequeno. Isso aqui pode ser substituído por um copo, tá? Um copo, um copo, qualquer copo. Nós vamos precisar de quais tipos de solo? Argila, né? Argila, um barro. Vamos precisar de areia, areia, areia da praia, tá? E vamos precisar de terra vegetal. A terra vegetal pode ser a terra do jardim, tá? Do jardim da sua casa, do jardim do seu vizinho, do seu quintal, tá bom? Esse aqui, o quarto, pede uma amostra de solo ao redor da escola, no entorno da escola. Então, como nós não estamos indo à escola, eu não vou pedir. Por isso é que eu só falei em três garrafas PET, tá bom? Então, esquece essa amostra de solo do entorno da escola. Vamos precisar de argila, de areia, pode ser areia da praia e a terra vegetal, pode ser a terra do jardim ou do quintal, ok? E de um cronômetro. O cronômetro, gente, pode ser substituído por um relógio, né? Por um celular, dependendo do tempo que vai ficar, tá entendendo? Ok? Então, vamos começar aqui na etapa A. Primeiro, todos os tipos de solo apresentam as mesmas características? O que vocês acham? né? Não, nós já vimos que não. Que os solos têm textura diferente, têm cor diferente, não é isso? Então, vamos por etapa. Primeiro, você vai colocar cada amostra de solo em uma vasilha. Olha, uma vasilha de plástico, uma mantegueira seca, vazia, né? Você vai pegar, vai manusear, ou seja, manipular com a mão, vai pegar em cada uma delas, ok? Lá na B, você vai pedir que um adulto corte as garrafas ao meio, formando funis com as partes superiores e quatro copos com as partes inferiores. Gente, eu fiz uma aqui que você vai ver, olha só. Cortei, vou colocar aqui, ó. Cortei essa garrafa, que era assim, ó, ao meio, e eu quero que ela fique assim, ó. É isso que você vai fazer, você vai utilizar dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui, olha? Ok? Vai ficar assim, olha. Essa parte de cima, você vai pôr de cabeça pra baixo, tá? E vai ficar assim. Olha só como é que tá aqui, né? Tá vendo? Olha só. Aqui, na C, você vai encaixar o funil nos copos e colocar o algodão. Olha só, você vai colocar, deixa eu pegar a minha aqui de novo, você vai colocar o algodão aqui, nessa parte aqui, ó, de cima. Você vai colocar o algodão aqui, ó. Aqui. Antes de colocar o solo, tá? Você vai colocar o algodão aqui, tá? O algodão vai servir pra filtrar, tá bom? Então, vamos lá. Você vai enumerar os funis de um a quatro. Como nós só temos quatro funis, que é essa parte aqui de cima, que ele chama de funil, olha. Como nós só temos três, aliás, nós só vamos fazer com três tipos de solo, então, você só vai colocar o número em três. O um, o dois e o três, ok? Como ele fez aqui com quatro, nós vamos fazer com três. Aqui na F, olha só, você vai colocar, depois de colocar o solo, primeiro você coloca o algodão, como eu já disse, em cima do algodão você vai colocar o solo. No um, você vai colocar a argila, no funil um, né? Depois você vai colocar a areia e depois o solo de jardim ou quintal, tá bom? Certo? Então, você vai enumerar um, dois e três, ok? Vamos lá. Seguindo. Depois de você colocar o solo, o algodão e o solo, você vai colocar dois tipos de água no funil um e marcar o tempo que a água vai levar pra escorrer, olha só. Tá vendo? Vai colocar o funil um e vai colocar a água e vai marcar o tempo que a água vai levar pra escorrer, tá? E você vai repetir isso com o funil dois e com o funil três. Deixa eu só recapitular aqui, olha. Faz isso na garrafa. Aqui no funil você fica assim. Você vai colocar o algodão aqui. Em cima do algodão você coloca o solo e depois você coloca dois copos de água e vai marcar o tempo que vai levar pra água passar da parte de cima pra parte de baixo. Você vai fazer isso com cada um dos funilis, ok? Você vai marcar o tempo. Então, depois você vai lá no seu caderno e vai responder a essas questões. Um, o que você percebeu ao realizar a etapa A, quando você pegava em cada um dos solos? Dois. Em qual funil a água levou mais tempo pra escorrer? Qual que levou mais tempo, que demorou mais? Foi o funil um, foi o funil dois ou o funil três? Três. Após a atividade, a quantidade de água nos copos, olha, na parte de baixo, foi a mesma? Será que a água escorreu a mesma quantidade no funil um, no funil dois, no funil três? Três. Você coloca aí e diz por quê. Ah, foi o funil um, acho que foi por isso, isso, isso. Ah, foi o funil dois, por isso, por isso. Ah, não, foi o funil três, por isso, por isso, por isso. Você coloca lá. Na quarta questão, você vai no caderno, você vai elaborar um quadro assim, olha. Funil um, aí embaixo bota o funil dois e embaixo do funil dois você vai escrever funil três. Aí você bota aqui o solo, qual é o solo? Areia, argila, areia de jardim ou quintal. Bota a cor de cada um e a textura. Fina, macia, áspera, você coloca aí a textura de cada um, tá bom? Então, gente, eu gostaria muito de ver esse trabalho feito no WhatsApp, né, eu vou entender assim que vocês estão participando da aula, estão prestando atenção em tudo que a gente está fazendo, no conteúdo que está sendo colocado, né, E, porque isso vai ser melhor na compreensão dos conteúdos, né, eu sei que enquanto a gente está longe, as aulas ficam até menores, mais enxutas, né, Então, esse tipo de coisa vai fazer, esse tipo de experiência vai fazer com que você reconheça as características de cada tipo de solo, ok? Então, essa foi a nossa aula de ciências e até a próxima. Tchau, tchau.